Olá pessoal, você está no Tojaco e quem fala com vocês é o Diego. E bom galera, nesse vídeo eu estarei trazendo para vocês uma dica muito interessante para você utilizar no WhatsApp. Em certos momentos do nosso cotidiano, recebemos diversos áudios no WhatsApp. E muitas vezes quando você recebe um áudio desse, você está sem o fone de ouvido ou você está em um local de trabalho, enfim, você não pode ouvir esse áudio. Ah, mas tem como você ouvir o áudio colocando ele no ouvido, certo? Mas e se você não pode estar mexendo no celular? Por exemplo, um aluno em sala de aula, está com o celular lá embaixo da mesa, né? E o cara vai e manda o áudio e aí se ele colocar no ouvido a professora vai ver, né? Então beleza, eu vou salvar essa vida agora com uma aplicação muito interessante, que é o Transcriber for WhatsApp. Anteriormente eu tinha trazido um vídeo desse aqui no canal, só que aquela aplicação agora ficou paga. E essa aqui não, ela é de graça, tem pouco mais de 10 mil downloads, uma avaliação muito boa de 4,5. Então, link na descrição do vídeo, baixe a aplicação, execute ela. Ao executar a aplicação, teremos aqui essa interface bem simples. Ele vai perguntar aqui qual que é a linguagem que você está utilizando. Então você vai selecionar aqui o português, espanhol, enfim, a língua que você utiliza. E aqui a qualidade de conversação, a velocidade. Se o cara está falando devagar, mediano ou muito rápido. Recomendo deixar no mais, que é o médio, beleza? Então basicamente é isso aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai sair da aplicação, vai lá no WhatsApp. Vai selecionar o áudio, no caso, eu mandei um áudio aqui, eu vou deduzir o meu áudio, né? E aí você vai tocar em cima desse áudio, vai segurar, ele vai ficar selecionado. E aí você vai tocar na opção de compartilhamento aqui em cima. Toca em cima dela e seleciona aqui o Transcriber. Se ele não estiver aparecendo, você passa para o lado que ele vai aparecer, beleza? Toca em cima dele, ele vai abrir e está aparecendo aqui, ó. Conexão em progresso. E aí é só você aguardar, ele vai fazer a dedução igual ele fez aqui. Eu falei, olá Matheus, tudo bem? Bom dia. O Diego está fazendo um vídeo aqui, uma novidade para o WhatsApp, uma função interessante. E aí tudo bem com você? Só que ele só esqueceu de colocar o ponto de interrogação aqui, né? Porque eu fiz uma pergunta. Será que eu falei isso mesmo? É só voltar aqui, ele vai sair. Tem uma animação bem bonita. Então olha só o que eu falei. Olá Matheus, tudo bem? Bom dia. Diego aqui está fazendo uma nova novidade para o WhatsApp. Bom, como vocês poderam ver, é uma aplicação muito interessante mesmo. Se você receber o gemidão do WhatsApp, eu acho que ela vai aparecer mais ou menos assim, ó. Tá? Então você já vai saber se você receber o gemidão do WhatsApp. Cara, que barbaridade. Enfim, cara. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos. E é isso aí. Fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo com mais um tutorial. E até a próxima.